Fala meu povo, tudo bem com vocês? E aí, vocês conhecem o candiru? É o peixe vampiro da Amazônia? É o peixe temido pelos banhistas, né? Bora descobrir um pouco mais sobre ele? O candiru é um peixinho aí de 8, 10 centímetros de comprimento, podendo chegar até uns 30. E ele é tão temido porque ele entra em orifícios do corpo humano, né? Na uretra, então em pênis, na vagina, no ânus, no ouvido. Ele pertence então a uma família de peixes que são parasitas. É comum encontrar o candiru na branquia de outros peixes ou em animais que estão machucados ou mesmo mortos, né? Eles entram em, por exemplo, uma capivara, né? Que morreu e se encontra vários desses indivíduos ali comendo a capivara morta. O candiru é tão temido pelos banhistas da Amazônia porque uma vez que ele entra na uretra, ele coloca as ladeiras peitorais de uma forma que ele não consegue mais sair. Então, só com cirurgia para tirar o bicho, né? Em Rondônia, registra 10 casos por ano, aproximadamente, de casos cirúrgicos em hospitais que é para retirar esse bicho. O candiru, ele detecta ureia também, né? Então, tanto homens como mulheres é conciliado a andar de sunga, né? De biquíni nos rios amazônicos.